Opa, calma aí, já vai, mano, já vai, meu consagrado, peraí, peraí, meu Deus do céu, ué, que que é isso, meu Deus? Meu Deus do céu, ué, que que é isso? Nitro 6472 ativado! Mentira, mentira, mentira. Muito prazer aqui, você... Não, mentira, meu robô, velho. Você, é, Crinzo, comprou aqui uma máquina, roubou por 399,4 reais aqui, meu parceiro? Sim, mano, sim, mano, foi eu, foi eu, eu tenho que assinar com alguém alguma coisa assim? É, na verdade, a sua assinatura já está feita pelo meu olho aqui agora, estou aqui agora pegando as suas identidade aqui, estou vendo que você é o portador do CPF 472, bem, não posso continuar aqui o resto, mas... Não, não posso continuar, e você é o dono desse laboratório, certo? Certo, certíssimo, meu mano. Certo, certo, meu mano, que que é isso? É tipo uma gíria aqui pra meu amigo. Ah, meu amigo, entendi, eu não sou seu amigo, eu sou um robô seu aqui, que você comprou aqui agora, meu parceiro. Então, se eu comprou um robô de você, você pode, eu posso escolher se você vai ser meu amigo ou não. É, tá bom então, meu nome então, meu amigo, ok então, meu amigo. É, aqui, tal, aqui é a sua casa, é isso mesmo que eu estou entendendo? Sim, 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 aqui é a minha casa barra laboratório. Entendo, entendo aqui então. E você exatamente me comprou para o que exatamente? Já que eu sou um robô, preciso de alguma utilidade aqui agora. Você vai fazer umas coisas que eu não conseguiria fazer, sabe? Como eu sou um trabalho muito importante, eu sou cientista, na hora de vaga eu sou ajudante, sou tudo. Tá, e eu vou precisar de uma ajuda quando eu estou fora aqui. Que exatamente seria essa cuidada quando você está fora? Quando eu estiver fora de casa fazendo meus trabalhos, ou você me ajuda lá com meus trabalhos quando eu precisar, mas a maioria vai ficar aqui dentro, aqui em casa, guardando tudo, porque tem muito, já, já, já... Ah, entendo então. Então, bem, apesar que eu sou um robô mais conhecido por combates aqui, né? Eu consigo, eu ataco, eu tenho vários poderes aqui, na verdade, e, bem, eu tenho várias funcionalidades aqui, na verdade. Parece a forma de fora, fora de forma, né, pra... Não, claro que não, eu sou um robô muito eficiente aqui. Vou lhe mostrar aqui as minhas habilidades, mestre. Me siga, venha pra cá. Quer dizer, meu amigo, venha cá. É, meu nome, meu amigo. Tá, é, me siga aqui. É, meu, meu mano, meu mano. Tá, é, eu vou te mostrar aqui os meus poderes que um robô nitro tem, possui aqui agora. Saca só, tem um poder aqui. Trovões. Choque do trovão aqui. É um poder que eu uso descarga. Isso seria maneiro. Desligado. Descarga? É, perdão, gastei toda a minha energia aqui agora. Preciso de algum alimento aqui para, para gastar, utilizar mais poderes aqui. Toma aí, toma aí, pega, pega pão, pega pão. Eu sou um robô, eu não como comida, albesta. Eu como outras coisas. Joga isso aqui fora, que eu não posso... Calma aí, então, calma aí, então. Fica aí rapidinho que eu vou pegar aqui um negócio aqui que eu tive uma ideia legal agora, hein. Tá, eu poderia comer, tipo, pregos, poderia comer essas coisas aqui. Eu não consigo comer pregos. Deixa eu ver o que eu mais poderia comer. Eu gosto de baterias, pilhas, tem alguma coisa? Perfeitos. Toma, 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 toma. Eu tinha deixado guardado aqui no meu... Eu pensava que isso aqui era... Isso aqui era... Ai, que beleza. Isso aqui é uma sobremesa muito boa para um robô aqui. Gostei da sobremesa aqui. E, bem, agora eu vou te mostrar meus outros poderes aqui. Eu posso levitar aqui. Na verdade, bem, é uma levitação meio básica aqui. Eu consigo fazer outras coisas que são mais incríveis que isso. Também consigo aqui, ó, utilizar energia de disco. Toma aqui. É um trovão, meio que em forma de disco. Ele controla a eletricidade. Perdão, senhor. Quase encostou no senhor. Tá, também posso utilizar explosivos aqui. E, repare só, não tem nada na minha mão, né? Tu. É isso, tio. São meus poderes aqui. E, também, eu consigo invocar aqui uma pedra de metal. Oi. Pensei. Perdão, senhor. Eu vou consertar de volta aqui. Deixa eu comer um pouquinho. Toma isso aqui, toma isso aqui. Porque você... Pô, essa bateria tá gastando muito rápido. Tô achando isso aí uma compra falsa. Minha bateria tá meio viciada aqui, senhor. Me desculpa. Já vi que é uma bateria viciada aqui no processo aqui. Você comprou na loja boa aqui, ó, parceiro. Devia ter comprado na outra loja lá. Aqui, a loja... A loja que você comprou não é muito boa, não. Eu roubei ou aqui, ó, parceiro. E, bem... Então, você não é tão bom assim, não? Não, eu sou bom sim, ó, brother. Eu sou bom sim. Ai, ai. Erro. Erro. Tá dando erro, tá dando erro, tá dando erro, tá dando erro aqui. Senhor, me ajude, por favor. Pelo amor de Deus, tá dando erro aqui. Ai, 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 ai. Come, 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 come. Ufa, consegui, consegui. Tá, obrigado aqui. Tinha dado meio que um pilipá aqui em mim aqui agora. Eu meio que não conseguia fazer nada aqui agora. Mas, ah... Eu tenho outra funcionalidade também, que se o senhor estiver precisando de alguma ajuda, tem algo no teto que você quer que eu pegue, alguma coisa? Eu tenho alguns poderes. Acho que pode ser assim, pode ser assim, porque eu vou dar uma caminhada aqui. Vou lhe mostrar aqui agora. Saca só. Transformação. Eu vou limpar o teto para o senhor aqui. Transformação. Drone ativar. Antes disso, vira teu modo robô. Eu tenho uma configuração para fazer aqui no senhor, que eu aprendi. É o que o senhor quer? Pode falar. Ai, que isso? Pelo amor de Deus. Calma, calma. Calma. Isso aqui é para deixar você desviciado. Agora você não está viciado, mas calma aí. É, eu acho que melhorou um pouquinho. O senhor é cientista, é isso? É muito famoso? É, eu dou meus pulos, sabe? Ai, entendi, entendi. Tá, ok. Então, modo drone ativar aqui agora. Agora eu tive o modo sônico. Quando você estiver de longe, você vai conseguir me escutar, tipo, de muito longe. Então fica aí. Entendo. O senhor acabou desligando aqui o meu aparelho. O senhor pode me ajudar aqui a ligar de volta aqui? Eu acabei desligando as minhas asas aqui. Muito obrigado. Ativado, meu parceiro. Vamos aqui. Aqui estou na base da pancada. Vamos dar uma olhada por fora aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se o meu senhor precisa de alguma coisa por aqui. É, aparentemente aqui que é onde eu estou vendo, pelo menos. Não tem nada aqui nesse local que precisa ser limpo aqui. Mas, bem. Bem, a gente pode tirar essa poeira que tem nesse local, né? Deixa eu ver o que eu posso utilizar aqui. Eu posso utilizar as minhas detonações aqui para acabar com todas as bactérias. Porque é uma detonação que não explode. Então está tudo bem aqui. Vamos utilizar aqui, beleza? Estamos tirando aqui todas as bactérias aqui desse local. Vai que é necessário aqui. Robô, robô. Você está me ouvindo, robô? Eu estou ouvindo. O que o senhor quer? Estou limpando aqui. Eu preciso um pouco da sua ajuda, robô. É, você precisa de me ajuda? Como assim? O que aconteceu? Pode falar. Então, tipo, é uma coisa muito assustadoramente assustadora. É, é. Você pode, sei lá, usar seu modo teleporte aí que eu vou botar aqui. Esperando. Modo teleporte aqui. Eu posso utilizar aqui o meu modo drone aqui de comando para chegar até você. Espera um segundo. Vamos lá aqui. Modo drone chegar ao mestre aqui. Eu peguei o seu DNA. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Ativação de DNA. Ah, porra. Calma aí, calma aí. O quê? Antes disso, vê se tem alguma, sei lá, alguma espada. Espada? Por que você precisa de uma espada? Aí, porraza, tipo... O que o senhor exatamente aconteceu? O que aconteceu? Onde o senhor está? Espera aí. Você ouviu a direção mais ou menos. Para que lado que o senhor está? Eu estou reto. Tá. Posso seguir reto na floresta, na floresta. Ah, legal. Por que o senhor está na floresta? O que aconteceu? Senhor, por que tem uns robôs aqui? É, é... Então, é... O senhor está meitando. Você comprou aqui outros robôs. Mas é isso que eu estou dizendo? Não, ele está sendo atacado. Que opos são esses? Calma aí. Eu vou ajudar você, mestre. Sai de perto, mestre. Sai de perto, mestre. Vou acabar com todos aqui agora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Calma aí. Bola de pedra. Calma aí. Vou jogar choque neles aqui, ó. Moram com meus trovões aqui. Seus pilantras. Calma, não se preocupe aqui, mestre. Estou acabando com todos eles aqui. Meu Deus. Eles são realmente poderosos. Toma cuidado que tem um desses aí. Eu vi que ele tem poder de mudar o tempo. Mudar o tempo? Se eles colocarem de noite, a gente não foi errado. Mudar o tempo? Como assim? Isso aí eu não sabia dessa parada, não, mestre? Então, outras coisas aqui fora. É... Como eu sou um robô aqui também, eu percebo que eles estão com peças muito enferrujadas, mestre. Eles são bem precários, esses robôs aqui. Que absurdo. Mas não se preocupe. Eu... Ai, estou acabando com eles aqui agora. Por azar deles, eu sou um robô muito bem montado. Eles nunca iriam conseguir me desmontar aqui. Não tão facilmente, pelo menos aqui. Toma aqui. Sai fora, robôzinho. Sai fora, robôzinho. É... É o ciborguezinho. Tá, eu acho que eu detonei aqui todos e não consegui utilizar essa sua manobra que você disse. Mestre, cadê o senhor? Aqui. Encontrei o senhor aqui. Aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Por quê? Por quê, Nitrão? É... É... Opa, perfeito. Nitrão, aqui é um bom apelido para mim aqui. Gostei desse seu apelido aqui. Sim, sim. Eu estava pensando em quanto isso com o tempo. É... Na verdade... Caraca, agora que eu percebi uma coisa, está meio esquisito aqui. O meu sistema está dizendo que tem algum problema aqui no meu sistema. O que está acontecendo? Então... Eu estou sentindo como se... Pode ficar parado. Vem cá, vem cá. Vem cá. Tipo, literalmente, eu estou vendo aqui que tem uma fratura exposta. É... Muito perdido, eu estou vendo, né? Que bom que você comprou o robô. Vem cá, robô. Vem cá, robô. Eu tenho um negócio aqui na minha mochila aqui para você. Você sabe que eu estou cego, né, mestre? Eu não consigo enxergar direito aqui. Você precisa chegar mais perto. Aí, perfeito. Tu te enxerga. Calma, calma. Eu não enxergo nada aqui agora, mestre. Meu Deus do céu, eu estou sentindo... Ai, 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 mestre. Calma. Meu Deus do céu. Vem roubou. Eu estou com um defeito aqui, pelo amor de Deus. Eu estou com um negócio que eu posso construir. Calma, calma. Eu estou com um defeito. Eu estou chegando aqui. Mestre, o que você está falando, mestre? Fica parado aí. Ai, meu Deus do céu. Fica parado aí. Ai, 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 ai. O que foi? Tá, o senhor... Não, não, não adianta isso. Não adianta isso. O senhor tem alguma coisa aqui para mim? Eu vou fazer o seguinte, você vai fazer uma coisa diferente. Eu vi isso, eu vi isso. Já testei isso. Eu vi isso na internet. E funciona. Você vai comer isso aqui. Come isso aqui igual os parafusos, sim. Tá, legal. Eu acho que é uma coisa parada que eu vou ter que arrancar seus olhos aqui. Sim, mestre. Pode fazer isso à vontade aqui. Não tem problema aqui. Vai, eu vou comer aqui. Ai, beleza. Vou comer aqui agora. Ai. É, tá, legal. Não funcionou aqui. Eu estou... Bem, talvez demore um pouquinho mais do que eu estou pensando. É, é feito para você colocar um pouco mais. Legal, tá. Eu estou comendo aqui. Eu comi aqui agora e eu acho que... Bem, eu devo estar melhorando aqui. Sinto o meu sistema um pouquinho melhor. Olha, apesar de ainda estar cego aqui agora. Ainda não está enxergando aqui nada, mestre. Porém... Ah, consegui. Estou enxergando aqui. Voltou, voltou? Voltou. Eu falei... É por causa do remédio que eu te dei. Demora um tempo mesmo. Percebi, percebi. Tá aí o... E, bem, eu coloquei o meu olho aqui agora e realmente aqui agora eu estou bem melhor. Mestre, inclusive, eles droparam algumas coisas aqui. Se o senhor quiser ficar com isso aqui, ó. Tem uns corações, tem uns negócios meio maluco da cabeça. Falou antes, meu amigo. Deixa eu ver isso aqui. Não, não. Mas, não, não. Não sei se é uma boa ideia, mestre. Eu percebi, analisei bastante aí. Digo, vejo que tem bastante bactérias por aí e está ferrujado esses materiais. Talvez precise de uma certa limpeza. Vou deixar aqui lavando aqui. Vou deixar aqui lavando de molho aqui, ó. Mestre, eu não sou nenhum cientista nem nada aqui. Mas, pelas minhas pesquisas e análises aqui, eu acho que isso não funcionaria. Algum dia acontecer isso. Não, mas eu fiz essas pesquisas e funciona, Renan. Ah, então... Ai, 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 ai. Quem que... Mestre, mestre. O que você fez aqui, pelo amor do mestre? Cuidado aqui. Robô, eu estou achando um pouco duvidoso pelo fato de você ser bom, hein, Robô. Tá, tá, tá. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Toma, pronto. Pronto, pronto. Ai, meu Deus do céu. Você... Não, não. É que você tem que tomar cuidado também, né? Eu não sou feito pra você dar tapa aqui toda hora, né, meu parceiro? Mas tudo bem. Sim, você é um combo de combate. Você ia tomar tapa de qualquer jeito. De outra pessoa mais forte. É, eu sou de combate. Mas é que eu não estou em combate agora, né? Tem que ter o modo em combate. Olha só. Estou aqui, certo? Tá vendo eu aqui de boa, né? Uhum. Modo combate. Tô vendo. Agora eu estou combate. Entendeu? Agora eu não estou combate. Agora eu estou combate. Então por que o combate você é mais magro? Ué. É porque, ué, é porque eu focalizo minha força melhor, entendeu? Essa que é a questão, mestre. Então, bem. Esse jogo de gengir, meu Deus do céu. Se o senhor quiser também aqui, ó, eu posso... Bem, deixa eu comer um pouquinho mais de coisas aqui agora. Achei que era alguém que tinha chegado aqui agora e já estava tentando colocar aqui, ó. Ó, por exemplo aqui, eu posso oferecer energia para suas máquinas, que eu tenho uma energia sustentável aqui. Eu só preciso comer ferramentas aqui, mas eu conseguiria, por exemplo, aqui, ó. Rogo, vocês conseguem me ajudar aqui, porque eu estou com dificuldade de entrar nessa porta aqui. Você está com dificuldade de entrar na porta? Tá legal. Pronto, obrigado, obrigado. Eu não sei o que eu estou conseguindo, cara, conseguindo entrar. O senhor, acho que é tão magricelho que eu não consegui abrir a porta direito, pelo que eu entendi aqui, mas... Não quero ofender nem nada aqui, não. Mas... Mestre, eu acho que eu estou com o solo já. Desculpa, eu acho que eu vou ter que... Eu vou ter que descansar aqui. Ai, eu vou dar uma descansada aqui agora, que eu irei ficar no meu modo noturno. Eu também. Gente, se vocês gostaram desse vídeo aqui, onde viramos um robô, deixa seu beijo no like, é muito importante. Bora se inscrever aqui no canal, para a gente chegar aqui a 600 mil inscritos, ok? Meu parceirão, pelo robozão. E escreve aí, robozito, aí nos comentários, beleza? Seja aqui, ó, robozito. E é isso, valeu, falou. E nunca desista de suas batatas. Meu mestre está dando peido em mim aqui, eu estou preocupado. Tchau, tchau. 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 Tchau.